Salve rapaziada, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez, LEGO Race 2, galera, beleza? Estamos aqui no menu inicial do jogo, ele pede pra você escolher um idioma, né? Eu vou escolher... Italiano, Espanhol, ou da Inglês mesmo, beleza? Não vou salvar nenhum Memory Card, que eu vou só dar uma jogadinha. Temos aqui 2 players, né? 2 jogadores, tela dividida. Builder, né? Que é a construção do personagem, ok? E aqui em options, temos sound, né? Sound fix, volume, música... Controle... Ah, isso é maneiro! Show the buttons. Aqui tem configuração individual para cada player. Interessante isso aqui, ó. Language pra mudar. Catch, catch, catch é pra o quê? Não sei o que que é, beleza? Deixa quieto. Load, save e... My menu e o primeiro player, né? One player, né? Vamos jogar aqui um player aqui. Modo Aventura, Arcade, Best Time, melhores tempos, né? Time Attack, corrida contra o tempo, melhor tempo. E Bonus Game, né? Bonus Game eu creio que seja depois que vocês irem o jogo um pouco mais este. Vamos botar aqui o modo... Modo Arcade, que seja mais rápido, né? Não, modo Arcade não. Vamos botar o modo Adventure. New Game... Ó, aqui New Game. Vamos botar o nosso nome aqui. Como é que faz pra apagar o player aqui? Vou botar apenas Mac, ok? Galera, eu pedi a vocês que chegaram agora no canal Carol de Paraquedas, não se esqueçam de se inscrever, né? Isso é muito importante, né? Se inscrever no canal pra você poder acompanhar novos conteúdos, né? E também participar também, né, galera? O mais importante é isso. Lembrando que o meu canal é um canal de hobby. Mas eu gosto muito de jogar videogame, galera. E principalmente jogar videogame com amigos. Temos também nas nossas redes sociais aí. Temos também um grupo no WhatsApp, quem quiser participar. Dá uma verificada aí nos links aí. Se não tiver o link nessa descrição, galera, procure outro vídeo que vai ter, ok, galera? Deixa eu botar uma carinha aqui, bem sapeca. Vou botar essa carinha aqui, ó. Ó, pá. Dá um chapeuzinho. Vai ficar, ó. Bonézinho. Piloto, né? Olha isso aqui, ó. Mais estiloso. Olha o colete. Parece o Capitão América, né? Parece mesmo. Vou botar um colete bem bacana aqui, ó. Vou botar o Capitão América mesmo. Vou botar uma roupa... Tem preta, não? Pretinha. Aí, pretinha. Show de bola. Montamos o nosso personagem. Eu não sei o que fazer agora. O nosso carro. Caraca, tem vários tipos de carro, né, mano? Nossa, velho. Já até vi que tem que dar pra montar os carros, né? Boa, tá um bem simples. Deixa eu ver se é um trator. Tem esse aqui. Tá à frente. E a lateral. Mano, tem muita peça. Tá bom, eu não vou ficar botando muita coisa, galera. Porque eu não sei montar o carro de verdade. Então, eu botei um basicão só pra... Lembrando que o jogo é baseado no universo Lego. Então, você sabe que dá pra montar, trocar peças. E também variar de acordo com a imaginação que vocês tiverem na montagem, né? Eu sempre fui bem... 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 Vamos dizer que... Caraca, palavras só da minha cabeça, né? Eu sempre gostei muito do Lego. Pronto. Brinquei muito no Lego. Meu tio era colecionador de peças do Lego. Cara, como o Playmobil, né? Eu brincava com ele. Era muito bacana, né? Vai pra começar a corrida? Eu joguei um desse aqui no Play 1. É por isso que esse deve ser o Lego 2. Porque deve ser a versão do Play 2, entendeu? Lembrando que eu estou jogando direto no hardware. Não é emulação, ok, galera? Então, todo gráfico que você está assistindo aí é gráfico renderizado direto do Play 2. Do meu querido Fat, né, meu queridinho? Fala, papai, fala. Tá aqui, mas eu tenho que dar a limpeza nele. Depois eu vou fazer até um vídeo limpando o meu PS2 Fat. Tá? Ó, ó. Ó, nossa, tá desligado, velho. Nossa, velho. É louco, mano. Ó, o gráfico é bonito, hein, velho. Apesar de simples. Mas as texturas são bem bacanas. Nossa, olha isso, velho. Essa árvore não estava ali quando eu passei. Acho que elas estão falando. O que é o anjo? Ah, tá. Bem. Esse aqui é o modo de advento sem tipo de história, né, cara? O que é que faz pra sair do carro aí? Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu tô achando muito demorado, né, jogar aqui no modo advento, né? Seria o modo história, né? Eu vou botar na corrida rápido, porque assim a gente vai ver como é que é a pegada do jogo, né? Lego Race 2, né? Muito bacana aí. Low Star, mas você tem que achar rápido. Geralmente o jogo de corrida é um pouco demorado, né? Eu vou botar um player aqui, modo arcade. Certo. Vamos escolher aqui, Sunday. Big at Trinks. Express delivery. Opa. Hot stuff. Vou botar essa primeira aqui, Big at Trinks. Duas voltas. Vamos confirmar o nome aqui. O nosso personagem já tá criado lá. Nossa. Olha. Tem diversos carrinhos aqui. Nossa, que bacana, velho. Claro que você pode montar isso aí de acordo com a sua imaginação, né? Ah, esse aqui parece o carro mais... Vou ver esse aqui que parece o mais clássico. E vamos testar aí a corrida aí. E ver como é que funciona aí o esquema de corrida, né? É, esse load tá um pouco demorado, né? Galera, eu nem digo load demorado porque o meu videogame é muito antigo, entendeu? E ele tá lendo direto do CD, né? Então, tá tranquilo, eu tô apavorado, tá funcionando. Tá pra lá, meu irmão. Não, o helicóptero tá disputando, não. O helicóptero é em primeiro lugar, não. Eu que tô aqui no jogo. O helicóptero só tá acompanhando ali a brincadeira. Vou me manter na pista, né? Nossa, o gráfico é muito bacana, velho. Na moral, achei muito bonitinho, mano. Muito colorido. O gráfico é muito legal, cara. Pra universo levo. Jogando no jogo do PS2, por uma corrida. Tô em primeiro lugar. Pô, não vai vir não, filho. Mano, o cara me passou. E onde tá ele? O cara me jogou pra fora, sério, louco, velho. Eu não sei como é que faz pra usar os poderes. Eu tenho sexto, mano. Eu peguei um caminhão muito pesado. Eu peguei um caminhão muito pesado. Ah, eu tava apertando o desacelerador. Freio. Olha pra trás pro botão aqui. Ah, tá. Agora que eu achei o botão. O botão L1 atira... Atira os projetos. Interessante, hein? Segurando aí. Ih, pegou, pegou, pegou. Desmontei ele na bala, verdade. Botou ele sexto, mano. Então, eu vou ficar engraçado. Os caras pegaram outra talha? Nossa, esse cara não é que é muito pesado, mano. Sim, sem sorte. Fiquei em sexto. Ah, eu preciso mais de treino, né? Dei mole, não tava achando ali o controle. Agora que eu descobri que ia acelerando o X. Nossa, acelerador eu já tinha achado. Descobri que... A... A... A frenagem, né? No quadrado e no L1. Olha lá, o cara me zerou lá, viu? Me virou? Ah, foi por isso que eu dei mole ali, olha lá. Olha que ele me virou. Não, não. Não, foi o que você ouviu, não. Isso aí foi o... Action Repair. Vou mudar pra assistir o Repair. Olha que bacana, velho. Que bonitinho, velho. Ah, mãe. Muito maneiro. Um copo partiu na frente. É, galera. Eu dei mole mesmo. Muito bacana. É mais por intermédio de curiosidade pra trazer pro canal. Pra galera que, de repente, quiser testar o jogo. Eu achei o jogo muito bacana. Né? É um jogo de pegada infantil, né? Então, diferente dos brinquedos Lego que você tem uma certa idade de poder brincar. Você pode colocar uma peça pequena na boca e rullir, né? A criança, tô falando. Aí não tem limite de idade, né? Você pode se divertir aí. A criança souber jogar videogame. Acho que é um jogo infantil. Um jogo bacana. Não tem violência. Acho que é indicado pra todas as idades, né? Até o papai pode brincar com a mamãe enquanto o filho joga videogame. Beleza, galera? Forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, fui. Não esqueça que vale o vídeo. Valeu.